Salve, salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Caramba Toninho, que cara de sono, meu querido É rapaziada, sabadão chegou, nós já vamos pra rua fazer um trampo Mano, dá até gosto, hein, mano, de manhã em cidade de cara com a nave na garagem Eu gosto muito de moto, mano Olha aí, dá até gosto, hein Chegando algumas coisas aqui no Mercado Livre, rapaziada, já pra moto, já deixei separadinho aqui Tá chegando, hoje vai chegar mais coisas Certo? E hoje nós vamos fazer um trampinho aí O primeiro trampo do dia é um tiro longo, né, vou mostrar pra vocês aí Só tá complicado, rapaziada, pra sair de casa, mano Sabe por quê? Porque a Kombosa tá vendo chegar esse monte de coisa nova aí pra moto Que acabou de chegar e ela lá, parada, sem bateria, tá ligado? Tá com ciúmes, rapaziada Então vamos tentar sair aí, sem chamar a atenção dela, beleza? Vou jogar só uma manta aqui Precisa arrumar essa maderna aqui, rapaziada Mano, dá até vergonha mostrar isso no vídeo pra vocês, mas Estão ligados, né, rapaziada? É todo dia, mas já chega, já joga, já sai E vamos que vem Aí Aí, tá ligado? Toninho Ih, cara Toninho Fala, cabritinha Ô, Toninho, a gente precisa conversar, Toninho Ô, cabritinha, é que eu tô saindo pra fazer um serviço Toninho, eu tô vendo várias peças chegar aí E eu aqui sem bateria, sem motor de arranque Jogado as traças Não se esqueça que sou eu que ajudo você a comprar essas broacas aí da garagem Agora eu só quero ficar de rolezinho com a pretinha Calma, combinha, combinha Entenda uma coisa, você é a única que fica, né? Você sabe que todas as outras aqui passam e vão embora Mas você, meu bebê, você fica Então fica paciente que eu vou, tô procurando o melhor pra você, tá? Melhor bateria pra colocar em você, pra você ficar atinindo Tá bom, combinha? Fica tranquilo É, Toninho, isso não vai ficar assim, tá? Você pode esperar que a gente precisa discutir sobre isso Não vai saindo assim me deixando aqui, não Toninho, Toninho, Toninho Aí, cês viram, né, rapaziada? Cabritinha tem ciúmes, mano É, ela quer rodar, fi Mas ela tem que entender que, mano A gente tá dando o melhor pra ela, rapaziada Com o Boss é um carrinho que eu tô um carrinho especial, tá ligado? Não dá pra rodar de qualquer jeito Beleza? Então, rapaziada Boss que dá saúde, dá mais ou menos aí Deixa eu ver aqui, mano Pera aí Deu 25 km até a chegada lá, rapaziada Já tá aqui no GPS, no esquema Pessoal, fiz um vídeo aí falando sobre golpe ontem Né, ontem mesmo à tarde Já veio mais um cliente desinformado, pessoal Eu vou colocar o print no canto da tela, né O cliente mandou É, preciso fazer uma retirada em Osasco Você conhece Osasco? Ixi, só de ouvir falar Dá até um arrepio Você é louco Aí, beleza, rapaziada Enviei o orçamento pra ele Tudo certinho Aí eu fiz a perguntinha, rapaziada Você tá comprando alguma coisa pela OLX? Aí ele falou Sim Na verdade, era uma estação de musculação Aí eu peguei os endereços, né, rapaziada Antes de perguntar isso Eu peguei os endereços Dei uma boa olhada, né Coisa que eu não fiz no último vídeo aí Logo, rua sem saída, rapaziada Rua sem saída E uma vielinha do lado Mesmo esquema, rapaziada Mesmo Isso é padrão, rapaziada Então toma cuidado, beleza? Teve outro seguidor aí Falou que teve um golpe aí Que ele foi fazer um trampo e Mesma coisa, né, que aconteceu comigo O cliente passou o contato do suposto local da retirada Ele entrou em contato A pessoa printou a foto dele do WhatsApp E com outro número de telefone Colocou a foto no perfil E entrou em contato com a pessoa que tava comprando Como se fosse o transportador Falando que já tinha carregado a geladeira Já podia realizar o Pix Então, rapaziada Isso também é importante Você avisar pro seu cliente Que o único contato que você tem É aquele número de telefone, tá, rapaziada? Porque o pessoal Cada hora eles superam E aí eu vou colocar o print aí Pra vocês darem uma olhada, rapaziada Eu perguntando pro cliente E o cliente até entendeu, tá, rapaziada? Ele falou Putz, eu também não conheço a região e tal Mas Pode ser que o cara fala Que não vai fazer comigo, né? Só pra dar um miguel E contrata outro transportador E vai, mano O pessoal não tem muita noção não, rapaziada Tá? Mas eu vou deixar aí no canto Pra vocês verem essa questão aí Bom, no caso Nesse transporte aqui, rapaziada Eu vou ter que levar o cliente Junto comigo, tá? Ele vai dar uma força lá Pra fazer a retirada Ele é um prestador de serviço Aqui da região E ele tá fazendo uma obra lá Tá? Então há muitos serviços Aqui na região Que ele vai pegando E me contrata Pra fazer esse tipo de transporte Beleza, rapaziadinha? Então se você Tiver aí Algum relato, mano De tentativa de golpe Já passou por golpe Essas coisas É importante você Compartilhar aqui no canal, tá? Compartilha com a gente aí Porque ajuda outros transportadores também A se precaver Desse problema aí Que é imenso Ainda mais agora, rapaziada No final do ano Aqui é um monte, mano Beleza? Então Vou fazer essa caminhada Infelizmente não vai dar Pra gravar o trajeto Mas Eu vou ver se eu consigo mostrar As coisas no carro aí Beleza? Então a retirada é isso aí Essas coisas que estão vendo aí E tem que dar um jeito De levar esse todo também Todo e esses Negocinho Mas dá pra levar de boa Já levei até maior No carro aqui Restinho de obra aí, né? Beleza, rapaz? Carregar aqui e bora Aí, rapaziada Todo é levinho Fiquei por cima aí, ó Protegi ali Passar as travinhas E partir Vou mostrar pra vocês Pro outro lado Como que fica aqui Olha aí É isso Bora que bora Uma hora depois Bom, rapaziada Já tirei aqui os entus Vou aproveitar Que o cliente tá aqui Ele vai me dar uma força Pra descansar, né? Um pouquinho a coisa E esse aqui Ele vai levar pra casa dele Bora que bora Já ganho tempo aqui Prontinho, rapaziada Trampo finalizado aí Esse primeiro trampo aqui Desse sabadão Feriado em São Paulo Acho que é feriado Em todos os lugares, né? Rapaziada Então agora Tô esperando um cliente Confirmar Se vai ter alguém No local lá Pra me fazer outra retirada Rapaziada Não sei se eu vou direto Tá ligado? Chego lá Meu medo é chegar No endereço Não tem ninguém Porque eu marquei com ele Mais tarde Tá ligado? Mas ele falou Ah, vai ter um pessoal lá Então é bom confirmar, né? Pra não dar rolê perdido Mas de qualquer forma Eu vou ficar numa Num local mais Estratégico aqui, mano Se der pra retirar lá É sucesso Beleza? Bora que bora 1,3km Até essa retiradinha Bora que bora Eu gosto assim, rapaziada Quando o cliente Ele fala que vai te chamar De novo E chama, né? Esses dias eu fiz a retirada Pra ele Aí foi num transporte Aí com a Kombi Que eu retirei Até umas plantas junto E ele falou Não, vai ter mais entulho Eu te chamo E aí ele chamou Realmente, rapaziada É, então Os serviços que você está acompanhando São só serviços De pessoas já clientes Tá, rapaziada? Entulho retirado Vocês estão vendo Essa transpiração aqui, rapaziada? Estão vendo, né? Às vezes o cara chega no vídeo aí E acha que Essas coisinhas que nós vamos comprando É fruto talvez de YouTube De alguma coisa assim Não é não, rapaziada É fruto disso aqui, ó Transpiração aqui E colocar a mão na massa Tá ligado? Nosso tipo de conteúdo No YouTube Não paga bem não, rapaziada Pode perguntar Pra qualquer gerador de conteúdo Desse mesmo segmento aí Que eles vão te falar Beleza? Então, mano Tem que ralar, rapaziada Tem que ralar Certo? Então essa transpiração É o que vocês veem De repente Na Kombi De repente Vocês estão vendo lá Em duas motos Você vê aqui na Saveiro Tá ligado? É isso aí, rapaziada É essa transpiração aqui Fechou, meus queridos? Então bora lá dispensar Outra coisa, rapaziada Nem sempre eu trabalho Com ajudante Pra fazer descarte Tá ligado? Eu prefiro fazer sozinho, rapaziada Então tranquilo, mano Independente da quantidade De entulha que tenha Pra retirar, mano É um trampo Que você faz de boa Tá ligado? Não precisa A não ser que o cliente peça Tá ligado? Ajudante e tal Mas Se der pra fazer sozinho Eu acho melhor, mano Dificilmente o cliente Quer Quer pagar Pra Pra fazer a retirada Lá no ecoponto Lá eu mostro pra vocês Beleza? Então eu já fiz o primeiro descarte Lá que vocês viram, né? Foi um descarte mais longo Do Ipiranga pra cá Já tô no tabuão Agora eu vou fazer aqui Um pertinho E daqui a pouco Vocês acompanham aí O restante desse período Da manhã E praticamente Eu vou conseguir matar Os trampos que eu tinha Hoje Tudo no período da manhã Que esse aqui tava Tava agendado No período da tarde, né? Como Hoje é feriado Eu tinha esquecido Feriado em São Paulo O trânsito fica um pouquinho Melhor pra rodar, né? Então foi rapidinho Pra resolver o primeiro serviço Beleza, rapaziada? Vamos que vamos, mano Colar no ecoponto ali Se o cara chiar pela quantidade Tem mais de 30 sacos aí, rapaziada Se o cara chiar na quantidade A gente vai pro outro ali perto também Já mata isso aí Rapidão Beleza? Bora que bora Chegamos no ecoponto O ecoponto tá privativo hoje, hein, mano? Não tá deixando entrar todo mundo, não Que os de madeira tá lotado ali E o nosso é só entulho, rapaziada Vou descabelar aqui Vou ver se consigo dispensar tudo aqui Ó, é isso aí, rapaziada, ó Tem uns 30 sacos aqui, ó Mas como os sacos não tão cheios Dá pra levar na saveira de boa Prontinho, rapaziada Trampo realizado com sucesso Deixa eu ver que horas são Esse carro tá ficando bem sujo, rapaziada Por causa do pó dos ecopontos, tá ligado? Agora são 10h22 Olha o prejuízo, rapaziada, de hoje, ó Minha calça preferida de trabalhar Consegui rasgar Simbora Aí, rapaziada, outro serviço aqui Mudancinha aqui na quebradinha Geladeira, amorzãozinho Tá vindo fogãozinho Bora que bora Dá um salve pra rapaziada Faz assim, ó Aí Aí, rapaziada, ó Veio Geladeira Fogão Armário de cozinha Uma caminha Coisinha pouca, né? Sei Bem tranquilo Oi? Você é youtuber Sou youtuber É? Depois você vai lá no meu canal Toninho Vlog Beleza? Toninho o quê? Toninho Vlog Outro fretezinho Duas geladeiras Tem que pôr pra frente E depois pra trás Aí você consegue Abre Aí empurra pra frente Isso, garoto Cabrabão Aí, rapaziada Duas geladeiras Fretezinho de retorno Bora que bora Finalizado, rapaziada Agora são Mano Acho que é 11h Ó, 11h20, rapaziada Ó, 11h20 da manhã Vou encostar o carro Dentro da garagem Já vou pegar a calculadora Pra mostrar quanto foi esse trampo Bom, rapaziada Cansadão aqui Mas vamos Ao fechamento Desse meio período De trabalho Com Toninho Vlog Beleza? Ó lá Combustível ainda temos Tava na reserva Quando eu saí com o carro Coloquei 50 reais de etanol Beleza? Primeiro serviço, rapaziada 350 pila Mais Segundo serviço Retirado dos entulhos Fiz 180 pro cara Beleza? Que eu fui retirar sozinho Não precisou de ajudante E ainda dei um descontinho Geralmente ia cobrar uns 200 Mas ele Já é o segundo O trampo que ele faz E provavelmente vai precisar Do terceiro Mais 150 Desse serviço, rapaziada Eu peguei na minha rua de trás Aqui, ó Na rua de trás E levei pra rua de cima Depois dei a volta No quarteirão E voltei com duas geladeiras 150 a pau, rapaziada Certo? É igual a 680 Menos 50 Sobrou, rapaziada Nesse serviço 630 reais E agora são 11 e 25 da manhã Vou trabalhar mais? Claro que não, rapaziada Vou tomar banho E vou ficar relaxando, mano Provavelmente eu desço aqui Pra dar uma olhada na moto Fazer alguma coisinha Mas por hoje é só pessoal Beleza? Então eu mostrei pra vocês, mano As coisas não vêm de graça As coisas não vêm de fácil Tem que trabalhar bastante Tem que ralar, rapaziada Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau